Você imagina que essa escola fica onde? Numa grande capital brasileira? Errou! Quem olha essa escola, essas crianças, esses sorrisos lindos, nem pensa que estamos no sertão da Bahia, exatamente na cidade de Irecê. Mas nem sempre foi assim. Quando Marcelo Crivella chegou aqui em 99, a realidade era bem diferente. Os pequenos eram desidratados, mal nutridos e tristes. A terra seca era um desafio. Espalhando a miséria em todos os cantos. Superando o que parecia impossível, Marcelo Crivella conseguiu irrigar a terra. Surgiram plantações, casas, trabalho e a escola para 606 crianças. Elas têm de 3 a 14 anos. Aprenderam aqui as primeiras letrinhas e também a escovar os dentes, a cuidar da higiene, enfim, conquistaram uma vida nova. Se os aluninhos gostam daqui... Eu sou muito feliz aqui na escola. Eu acho ótimo. A escola mudou muito a minha vida. Eu me transformei numa menina ótima. Na escola são 4 refeições por dia. Tem de tudo para quem só conhecia a dor da fome. Eu gosto de macarrão. O que mais? Batata. Ano 2000. Essa mulher chora por não ter o que dar de comer aos três filhos. O olhar das crianças é de desespero. Jéssica não parece nem de longe aquela bebê faminta de antes. A vida dela, da mãe e dos irmãos, mudou e muito com a chegada da fazenda. O tempo passou. Os filhos da Luciene, que foram estudar na fazenda, cresceram e hoje estão aqui. Essa é aquela bebezinha, a Jéssica, que hoje tem 14 anos e continua lá na escola. Depois que esses meninos foram para Canaã, além de aprender, nunca mais enfrentaram a dor da fome. Fome nunca mais. Fome nunca mais. Viviane tem 10 anos. Chegou aqui com três. Mora com a avó. A menina come e se veste graças ao projeto. Se não fosse a escola até hoje, eu estava bem magrinha. Porque na minha casa não tem condição de comprar esse tanto de coisa para a gente. Ériclis e o Helder estão aqui desde o jardim de infância, como aparecem nessas imagens. Eles vão levar a fazenda para sempre, no coração. Eu sinto aqui que aqui eu posso ter educação de qualidade. Aqui me ajuda quando estiver na frente. Claro que eu vou lembrar daqui, para ser algum advogado. Eu vou lembrar aqui. Foi aqui que começou tudo. E lá fora a gente nunca vai ter isso. Mas a fazenda nova Canaã transformou a vida não só das crianças, mas também de homens e mulheres do sertão. Em 99, o marido de dona Edna se matou, porque não conseguiu dinheiro para salvar a lavoura. A Edna e meus filhos. Desculpe por isso que fiz com a minha vida. Não suportei a pressão. Depois de quase sete meses tentando um empréstimo no Banco do Nordeste, não consegui. Quer Deus e a piegue da minha alma. Adeus. O tempo passou. E com a ajuda da fazenda, hoje dona Edna tem uma roça de pinha e um caminhão para transportar os frutos que produz. A fazenda foi a minha mudança. E era a Edna de antes e a de agora? A Edna de antes era uma Edna sofrida. Eu acho que pouca esperança. Eu tinha pouca esperança. Depois do que aconteceu. E a de hoje? A de hoje é uma mulher de sucesso. Também em 99, dona Thelma pensou em acabar com a própria vida e de toda a família para escapar da fome. Eu só imagino isso, de matar que fica mais melhor. Porque se eu matar, para mim fica mais melhor, que facilifica a sua família. No ano seguinte, ela que tem nove filhos veio morar na fazenda. Hoje os menores ainda estão na escola. O filho mais velho e o marido trabalham na roça e amam essa terra. Foi a mãe da gente e a fazenda. A mãe representou tudo, tudo, tudo na nossa vida. Foi a fazenda mesmo. Aqui é a minha vida. As tristes lembranças do bebê coberto por moscas ficaram no passado. O Anderson era esse bebê. Porque o ano passado lá era muito difícil. Hoje aqui é bom. Acho que a fazenda salvou a vida da sua família. Salvou a sua vida. Ver o filho falar uma coisa dessa, a pessoa fica, né, muito importante. Isso tudo é a fazenda nova, Canan. Aqui o trabalho está nas mãos de quem planta e colhe, mas também nas de quem cuida dos dentinhos das crianças, nas de quem ensina, lava, passa, costura os uniformes de cada um. Está ainda na arte de cozinhar cada refeição e preparar os pãezinhos que os alunos comem todos os dias. Na hora de ir embora nos nove ônibus da escola, cada criança leva para casa cinco pães feitos na fazenda. E para muitas famílias, esse é o único alimento de um dia todo. Não tem o que comprar para levar e nem para deixar. Aí ele traz assim de tarde, os outros dois que estão lá, comem. Aí o que sobrar, a mãe leva para a roça, outra hora deixa para eles tomarem café lá em casa. Essa é a realidade de um projeto que transformou mais do que uma terra. A fazenda nova, Canaã, idealizada por Marcelo Crivella, é a vida que renasce nos olhinhos de quem só tinha a certeza da sede, da fome, da morte. Meninos e meninas que já nasciam condenados ao sofrimento e que agora vivem exatamente como tem que viver, apenas como crianças. A partir de 2014, a fazenda vai ter também uma escola de ensino médio profissionalizante. O projeto Nordeste é a prova de que o impossível não existe. Ele deu certo. Precisa continuar crescendo. Por isso, precisa da ajuda de todo o Brasil. O que a fazenda é para você, Ítalo? É tudo. Por quê? Porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto